Bom dia, amores! Segunda-feira, 7 horas da manhã e hoje eu tô indo pro AP. Vou pegar firme, né? Tem que finalizar as coisas. Então eu estou indo. Daqui a pouco eu mostro as atualizações lá pra vocês. Hoje o São Fernando sábado. Hoje tem um monte de coisa pra resolver também. Bora começar nosso dia. Se você não for nova no canal, aproveita e se inscreve. A gente não perde nada que tá rolando por aqui. E falta um pouco pra nossa mudança. Dia 22 tá logo aí. Até certeza vocês vão curtir muito. E aproveita pra me seguir no Insta também. E bora, que eu já volto lá do AP. E aí E aí Bom, cheguei meu povo, cheguei. Pegar uma aguinha. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. A gente comprou a luz pra trocar aqui do bar. Comprei a minha tão sonhada luz âmbar. Que vai colocar aqui nessa fitinha de leite. Porque tá um branco zoado que eu não gostei não. Ai que bonita a luz que bate ali de manhã. Ai, eu não vejo a hora de estar com tudo no lugar. Então eu comprei pra trocar. Depois eu vou fazer a listinha das coisas que estão pendentes, né? Olha, de manhã também bate sozinho aqui, hein? Oi plantzinha, tudo bem? Bom dia! Bom, acho que as maiores mudanças e atualizações feitas no sábado, né? Que o Gil veio. Só que no nosso quarto. Porque o resto não tinha mais muita coisa pra mexer não. Nossa, tá tudo tão zaneado. Socorro! Então ó, o pessoal da FENHAT foram maravilhosos. Eles mandaram um novo pra gente. Pra gente poder trocar esse aqui. Eu preciso tirar daqui que eu preciso mandar isso aqui de volta pra eles. Então eu vou até colocar aqui na outra caixa. Não sei onde estão as bolinhas. Preciso ver isso. Bom, enfim. Então já está trocado. Opa, acende errado. Aê! E o LED aqui, ó, do cortineiro também já está instalado. Porque ele ainda não tava funcionando. O lugar já está instaladinho. Ai, que coisa mais linda! O espelho do maçalinho tá ali pra depois instalar também. Ai, tá ficando tão lindo. E olha essa luz aqui, ó, do sol. Adoro quando bate esses pedacinhos assim de luz. Mas sem dúvidas, a luz mais bonita fica aqui no closet de manhã. Que o sol pega super ali na varanda. Ai, é muito bonito! Amo! E ainda agora com os espelhos, né? Que reflete. Amo! Bom, eu tô passando aqui, ó, tudo que falta ajustar de marcenaria. Pra gente não deixar passar nada. Então, bora que bora! Bom, sigo aqui esperando o povo aparecer. O pessoal do pós-obra vem também pra dar uma olhada nas coisas. Pra já deixar visto, né? O que eles têm pra fazer e tudo mais. Fazer paciência. Essa enrolação de algumas coisas. Senhor! Tô tentando achar um antenista também. Pra resolver a turda das antenas. Tô esperando pra ver se... Liguei pra um, não trabalha mais. Aí tô esperando o seu, Carlos, o porteiro, né? O zolador aparecer. Pra eu pedir pra ele se ele tem algum contato. Galera do céu! Olha! Já atendemos... É... Marcenaria que a gente veio fazer o checklist final, assim. Ainda tem mais um, né? Que é aquele... O último dos últimos. Mas já adiantou bem. Daqui a pouco os meninos estão aí. Kaique estava aqui até agora há pouco. O pintor. Fazendo nossas portas. Já vou mostrar. E o pessoal do pós-obra também veio pra... Dar uma conferida em tudo. Pra ver, né? Como que vai ser a faxina. Pra fazer o planejamento. E depois eu vou divulgar pra vocês. Qual a empresa que vai fazer e tudo mais. Tô esperando, né? Pra ver. Porque... Quem tem... Né? A pessoa tá... Não tá vacinada pras outras coisas. Mas pra certas coisas já tá. É... Então aí depois, conforme for acontecendo do pós-obra. Eu vou mostrando. Ai, gente. Meu Deus. Meu Deus. Deixa eu mostrar as portas. Ó, o Kaique deu a primeira mão aqui nas portas. Ah, vai ficar show. Tudo branquinho. A gente ia mandar laquear, mas... É muito caro, gente. Então... A gente acabou optando por pintar mesmo. Mais pra frente a gente troca. Ver o que faz. Mas era, assim... Bastante dinheiro e a gente acabou desistindo. Mas vai ficar lindo, ó. Depois tudo pintadinho. O Kaique é super caprichoso, gente. Socorro. Ele é muito, muito, muito detalhista. Ele tava ali com o pincelzinho fazendo tudo. Pelo menos uma pessoa, assim, que tá fazendo tudo perfeito. Ó, aqui também. Já tá bem pintadinho. Ele pintou aqui a caixa de luz também. Depois eu quero botar um quadro, alguma coisa aqui. E eu tô deixando a luz acesa aqui a troco de nada, né? Porque... Vou deixar só aquele ali mesmo. Ah, eu amo quando tá só aquele aceso, gente. Amo, amo, amo. Daqui a pouco o Marcenaria tá aí. E eu não vou nem voltar pra casa. Vou comer por aqui mesmo. Pedir um Burger King pra mim. Daqui a pouco tá chegando. Vou comer por aqui mesmo pra poder esperar e agilizar as coisas, né? Enfim. Rani tá lá. Marcelinho cuida da Rani. Rani cuida do Marcelinho e... Assim fica. Ah, que beleza. Minha comida chegou. Vou lá buscar. Gente, deixa eu contar uma coisa. Eu tive que sair do AP pra ir resolver umas coisas. E... E aí, o que aconteceu? Eu não fiquei lá pra ver os meninos da Marcenaria terminando as coisas também. Mas já fechou lá o tamponamento, né? O negócio da máquina de lavar louças. Que muita gente tava incomodada com aquilo. Tava terminando de colocar o louceiro no lugar. Então, assim... Tá tudo caminhando, sabe? Amanhã eu vou tentar lembrar de mostrar mais. Inclusive, eu nem sei. Esse vlog deve ter esse tipo assim... Cinco minutos. E agora? Vocês têm que ter paciência, gente. Porque esses próximos dias vão ser muito loucos, entendeu? Os rodapés chegaram. Uh! Estão lá embaixo. Acho que é isso de atualização, viu? É... É que agora, tipo, é tudo muito picadinho, sabe? Tirando o louceiro, que a hora que tiver no lugar vai dar pra ver bem, né? A diferença e tal. Mas agora é tudo acabamento. Tudo coisinha assim. O tempo está péssimo, querido. É que não tem o que falar. Começa a puxar papo do tempo. Como está a temperatura aí na sua cidade? Eu até desci de guarda-chuva no shopping. Então, é... O tempo está muito louco aqui. Do nada, fechou-se tudo. Começou uma chuva. É bem aquele assunto, sabe? Primeiro encontro, que você não sabe... É que hoje em dia, né? Primeiro encontro, você já está onde? Na boate de danos beijos. Converta de elevador. Exatamente. Mas enfim, me conta aí na sua cidade. Como está? Está chovendo? Está frio? Está calor? Ó, dá um desconto aí, tá, gente? Que eu tenho que render vídeo mesmo. Não tem muito o que fazer, não. E é isso. Estamos indo para a chácara agora. Eu vou fazer janta. Aí, ó. Eu vou mostrar fazer janta também. Marcelinho voltou para a dieta. Vou fazer uma carne moída. Um arrozinho. Acho que eu vou cozinhar um feijão também. Marcelo não vai comer, mas eu e a Rani comemos. Agora eu tenho companhia para comer feijão. Já chegaremos em casa. Oh, deu-se ilusão. Chegamos em casa. Estamos saindo de novo. A Rani está sem remédio. Aí a gente esqueceu. Na verdade eu não estava sabendo. Alguém esqueceu. Porque a Rani te falou ontem disso. E eu esqueci de ir no mercado. Que tem que comprar pão. Que não tem mais pão. Não tem mais queijo. Esqueci. Aí estamos indo lá resolver isso. Na volta eu vou fazer a comidinha, tá, Marcelinho? Tá bom. Gente, trânsito. O horário. Trânsito na cidade. Ainda está essa chuvinha. O tempo está ótimo para comer um brigadeiro e assistir um filme. No caso, não vai estar tendo nenhum dos dois. E uma pipoca. Imagina pegar uma pipoca, não colocar sal e tuxar ela no brigadeiro. Enfim, estamos tentando chegar em algum canto. Tudo paradinho. Bom, cheguei. Aí estou aqui com a minha assistente de cozinha. Dona Rani. Oi. Ó, estou testando. Eu não tinha usado isso aqui ainda. Eu e a Nanda compramos isso aqui lá em Porto Ferreira. E aí o cara fazia numa facilidade. Mas só que essa facilidade toda não está acontecendo. Neste momento, entendeu? Até que cortou bem, ó. Só que esbugalhou o repolho. Ó. Tem, vai. Cortou até que ok. Acho que deu, velho. Cinco reais? Não, acho que foi dez. É. Talvez. Pagaria de novo. Não sei. Quer tentar? Minha mão não aguenta. Prefiro cortar na faca. Olha, a janta vai ser carne moída de patinho da Swift. Você compra dessa? Da Swift? Eu não vou no mercado. Ah, é verdade. Mas você comprava, não comprava lá no Coisa? Ai, meu Deus. Não, a gente está queimando. Está queimando. Estou cozinhando feijão. E é isso. Deixa eu refogar a carne. Deixa eu ver se vai rolar. Mostrar, gente. Porque toda vez que eu vou filmar... Ela comeu. Olha lá. Toda vez que eu... Ela põe o biscoitinho na boca e joga fora. E Marcelo e Rani estão tentando ensinar o Zeca a sentar. Ele já aprendeu. É? Ele já aprendeu. Quer ver? Zeca, senta. Senta. Ele é muito inteligente, gente. Ele não é, não. Porque a Chloe aprendeu em 30 segundos quando eu ensinei para ela. Hoje eu fiquei quase todo dia inteligente. Ele demorou. Olha. Ai, vai começar a palhaçada do jogo. A Chloe, ela é um gênio. Ela é uma cachorra que é fora desse mundo. E o pudim? Vai, tenta dar de novo. Vamos ver. Ah, o pudim é meu? É, o pudim é meu. Senta. Cada um na sua hora. Senta. Zeca, senta. 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 Chloe, senta. Ela gostou. Ah, mas não é daquele jeito que ela pega o negócio e joga. Ela fez aqui várias vezes. Ela tem que ser o meu mesmo. Deixa eu voltar aqui para a janta. Ó, estou coisando a carne aqui. Rapidinho. Ó, então estou fazendo a carne moída aqui, ó. Com repolho. Delicinha. Delicinha. Já pode terminar de afogar. Olha como essa carne moída fica soltinha. Adoro. Aí fiz uma abobrinha aqui também. Com cebola. Nada de mais. Só uma abobrinha mesmo. E estou esperando agora o feijão. Bom, então vou temperar o feijão. Estou feitando um bacon e uma linguiçinha aqui. Está na abobrinha frustosa. E ó, o feijão hoje ficou clarinho. Veja bem. Acertei o tal do feijão claro. Comprei ele assim já. Gente, jantinha pronta e sim. Estamos comendo com banana. Porque o feijão e carne moída e banana é tudo. E aí eu roubei uma banana da torta de amanhã da Rani. Que delícia. Povo, parei agora. Jantamos, fui tomar meu banho. Agora vim editar o vlog para vocês. Que vergonha. Um dia da pessoa que está acordada desde as quatro da manhã. Agora são nove e dezoito. E o vlog tem catorze minutos. Mas aqui hoje o bagulho foi muito louco, gente. E dá atenção aqui, dá atenção ali. E resolve, resolve. Só lá na reunião da mercenaria. Acho que foi tipo uma hora e pouco. Depois foi pós-obra. E aí não são coisas assim para eu ficar filmando, né? Que eu tinha que ir prestar atenção nas coisas. Ver o que faltava, não sei o quê. Mas cá estou. Nesta cara lavada. Nesta cara de pau. Entendeu? Para dizer o quê? Vocês vão ter que ter paciência aí. Para quem gosta de vlog longo. Porque os próximos dias eu não sei como é que vai ser. Se bem que quarta, quinta vai estar... Aliás, quinta e sexta. Vai estar mais de boa porque... Eita, saúde. Saúde. É pelinhos do podinho. Eu vou estar mais de boa porque não pode ir no AP. Mas por hora, meu povo. A situação, ó. Já está tudo recolhido. A Falciane. A Chloe. É a falsa. Espera aí que eu não... Aqui. Só porque a vó está aqui? Quem disse que ela quer a gente? Olha lá, quantos. O outro está ali. Cadê o Zeke? 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 Ela está ali, ó. Está todo molhado. Está chovendo de um afora. Aí ele vai e fica rolando na grama. Neném, né? Uma criança. E, bom... É isso, meu povo. Amanhã cedo. Honey, faz a torta mini. Eu preciso de conteúdo no meu vlog. Cadê você? Inventa uma torta mini de banana, entendeu? Porque eu preciso de coisa para render vlog. Mas e a forma? Você tem forma de fundo falso? Faz na panela. Na panela? É, depois você vira assim. Tem forma de fundo falso, sim. Tem. Não sei se vai ter pequenininha, mas tem. Não, mas aquela é grande. Aí eu preciso de uma dúzia de banana. Mas eu vou dar... Vou ver o que eu faço. Invente outra coisa. Ai, meu povo. Você vai fazer uma mini frigideira. Mini frigideira? É. Que mini frigideira? Não, frigideira que é mini. Mas vai no forno, Marcelo. Bom, enfim. Nós vamos... Ah, já sei. Sabe como você pode fazer, garota? É. Porções individuais naqueles potes marronzinhos de feijoada. Que aquilo lá pode ir no forno. Ah, filho. Mas acho que não vai ficar bom. Dá na mesma. Só que aí, invés de desinformar, você come no pote. Individual naquelas, né? Vou tentar. Porque, porra, é uma baseada. Vou tentar. E, enfim. Amanhã a gente vai gravar essa receita aí. Amanhã eu vou fazer alguma coisinha no almoço. Depois eu vou pro apartamento. Que amanhã o que tem no apartamento mesmo? Deixa eu lembrar. Amanhã eu tenho reunião com a organizer. Que talvez vá fazer as coisas pra gente. Que, na verdade, é tudo parente. Entendeu? E aí amanhã eu vou falar com ela certinho. Vamos ver o que vai rolar. O que mais? Amanhã o cara da antena vai lá pra ver se consegue puxar a antena. Porque o principal é colocar a televisão no quarto desta senhora, ó. Esta senhora aqui. Que eu já acabei com o barato dela. Que ela queria ficar assistindo da antena enquanto eu fazia comida. Não aguento, não aguento. Tira, tira essa voz da cabeça. Não sou assim. Gente idosa, entendeu? Gosto de ficar com a TV ligada ali, ó. O tempo inteiro na orelha. Eu não tenho idade mais pra isso. É, porque eu quero saber a notícia do mundo. Veja no computador, entendeu? Mas aí vou botar... Duas coisas que vai ter que ter, então. O fone de ouvido sem fio. Pra ela caminhar e escutar o da antena. Entendeu? E a TV? Se der, o cara vai lá amanhã pra tentar colocar a TV. Se não der, não deu. Vamos ver. Atualizo vocês. E é isso por hoje. Obrigado pela companhia. Amanhã estaremos aqui de novo. E é isso. Beijo. Tchau. Tchau.